Satisfação imensa em termos aqui, deputado nacional Lalo Gomes, ex-vice-prefeito de Nova Andradina, vereador, presidente de Câmara, Doutor Luiz Oliveira, doutor José Luiz Castro, nosso diretor, diretor de carreira, não, diretor, é tão diretor aqui, né? Diretor de carreira, também o doutor Galdi, o Sônia de que país mesmo, quando falaram alguma coisa aqui? Costa Rica, ele de ele é de Costa Rica, licenciada Sônia Gonzalez, um do corpo diretivo da imigração aqui em Paraguai, nos orando com a sua presença, nossos amigos, funcionários, pessoal do marketing, pessoal que trabalha com nós, né? O pessoal do corpo diretivo no total, nos professores, as limpiadoras, toda a equipe em UCT, pessoal da imprensa, tanto imprensa paraguaia como imprensa brasileira, que estão aqui presentes, né? Verificar mais, João, em nome e seu nome, eu agradeço a presença de todos os jornalistas brasileiros que estão aqui presentes, e em nome do Firmin, que também atua na área, saluda todos os paraguaios que militam na imprensa, a cá, presente. Eu gostaria que aquele garoto das rianas, por gentileza, perca a mão para mim, saber quem eram os peixes. Como é o seu nome? Hã? Mário? Marlon. Marlon. Em seu nome, Lairo. 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 Mário. 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 Muito obrigado, em seu nome, eu saúdo todos os latinos americanos que estão presentes. Que vieram em busca desse atual maravilhoso país que se chama Paraguai. Aí eu digo aqui de Borreiru, Paraguai. Sabe o que é isso? Fala lá, que eu não recordo. Te amo, Paraguai. É por aí, né? Hã? Borreiru, Paraguai. Em nome dessas autoridades, aqui em Paraguai. Lalo, representante do Congresso Nacional. Sônia, representando todas as autoridades desse país, que estão aí, sempre de baixa aberta, para atender a todos os alunos que vêm em busca de realizar seus sonhos. Paraguai, de outrora, no passado, para os brasileiros, era até uma má fama. Hoje, não. Paraguai, de agora, para os brasileiros, está proporcionando a realização de sonhos. A realização daquelas pessoas que tentam, de todas as formas, estudar ali, no Brasil, e não conquistam, e não conseguem. E a CAR, eles vêm e realizam o sonho. Como eu digo, realizam, é porque esse ano, mais de 450 alunos, foram armados na OCP, realizaram o TFG, o conhecido TCC no Brasil, e, dentro de 15, 20, 30 dias, já vai estar com seus referidos diplomas. Muitos já se inscreveram no Revalida, até nos Mais Médicos. Ou seja, o sonho, senhores e senhoras, e senhoritas, e senhoritos brasileiros, é realidade aqui. Aqui, é uma fábrica de sonhos, é uma escola de sonhos, é uma casa de estudo do corpo, é uma casa de estudo de medicina. Então, vocês que estão aqui, são os sonhos seus, mas também é o sonho dos seus pais, sonho dos seus tios, dos seus avós, tias, estão apostando em vocês, que vocês vão realizar.